Música Desde o começo de 2024 o Brasil vive um aumento expressivo nos casos de dengue causados por fatores como aumento das chuvas e isso em todo o país além de outros fatores que também interferem como os climáticos e os fatores ambientais Segundo os dados do Ministério da Saúde o país possui mais de 2 milhões e meio de casos prováveis e 923 mortes pela doença somente neste ano Aqui no Piauí mais de 120 municípios estão agora em situação de alerta ou situação de risco para o surto de dengue A eliminação dos focos do mosquito da dengue continua sendo uma luta diária São diversos locais que podem acumular água parada e se tornar criadouros do Aedes aegypti Um inimigo quase que imperceptível, mas que pode estar dentro de casa No Piauí, 124 cidades estão sob alerta ou risco para a epidemia de dengue de acordo com os dados divulgados por um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde De acordo com a CESAP, o Piauí contabiliza 4.670 casos prováveis e duas mortes em decorrência da dengue O número representa 78,8% na incidência da doença quando comparados ao mesmo período do ano passado A maioria dos casos prováveis de dengue se concentram em Teresina Por isso, o monitoramento e ações continuam sendo realizados pelos agentes de endemias É o que explica o gerente do Centro de Zoonoses da capital Nós desenvolvemos este calendário eco-epidemiológico Este calendário é bem didático Ele é bem didático Ele leva para dentro do processo Para dentro da responsabilidade Cada dono do imóvel Só ele pegar e marcar Um dia na semana Tire 10 minutos na semana E marque esse dia E do lado do calendário Você tem lá os possíveis criadouros O berçalho do Aedes aegypti Encontrando esse criadouro do Aedes aegypti Ele elimina É o trabalho mais eficaz que tem nesse momento Que é o trabalho preventivo Então fazendo isso Nós estamos controlando o Aedes aegypti E controlar o Aedes aegypti Não é de se falar de dengue A dengue vai aparecer Vai É uma doença que vai ser tratada Com alta incidência nas últimas 5 semanas epidemiológicas A previsão é que o número de casos de dengue cresçam nos próximos 2 meses Isso porque os meses de abril e maio Tragam condições climáticas para a proliferação do mosquito Segundo a CESAP Por isso, alguns cuidados são fundamentais Um copo descartável é o suficiente para transformar ali no criadouro Eu estou exemplificando para você ver o tamanho da preocupação que deve ter Porque 75% dos criadouros estão dentro da sua própria casa Por isso, a relevância do cuidado diário De ficar atento Calhas O climatizador hoje É uma das fontes que a gente encontra maior O criadouro do Aedes aegypti Então, eu digo A senhora dona de casa O senhor dono da casa Passa a ser um fiscal do nosso agente E o nosso agente Passa a ser um fiscal de vocês E junto a isso Nós temos que destacar também Que não adianta nós fazermos aqui o nosso trabalho de rotina Nós temos o telefone 3215-9143 3215-9144 Recebemos a denúncia E deslocamos uma equipe para a área Chegando lá esse imóvel estando fechado A gente pode recorrer para a Saades Que tem o cadastro de todos os imóveis Nós temos que encontrar um meio de adentrar a este imóvel Para encontrar o criadouro do Aedes Recado repassado E a gente precisa ficar falando disso aqui Gente, afinal de contas Os dados estão aumentando na realidade Os casos estão aumentando Recentemente, não aqui no Piauí Mas no Brasil Uma jovem por volta de 22 anos Que estava grávida Teve dengue O quadro evoluiu E infelizmente morreu Ela e o bebê também É por isso que a gente precisa Ficar trazendo essas informações Para alertar a população Para dizer Olha, abra a porta da sua casa Receba a equipe Também faça uma vistoria no seu quintal Se tiver um terreno baldio Nas proximidades Denuncie Ligue para o número também Que foi repassado na matéria Para que a fiscalização seja feita A limpeza também A gente não pode brincar Ainda mais neste período De aumento de casos